da Série A. Enquanto isso, tem um cara cheio de moral na Ilha do Retiro. E claro que caiu no nosso quadro falando sobre tudo, menos de futebol. Sabe de que eu tô falando? Rodô! O minha infância foi perfeita, né? Eu tenho boas recordações da minha infância. Eu acho que é uma infância que todo mundo sonhou, que hoje em dia já não existe mais. É futebol na rua, de pé descalço, é brincadeira de esconde-esconde, no meio da rua, que hoje em dia é muito difícil ver. Então a minha infância foi maravilhosa. Bom, a pergunta é difícil. Sempre sonhei em ser e consegui atingir esse objetivo, graças a Deus. Mas eu acho que eu buscaria estudar bastante pra ser dono de uma empresa, um empreendedor, que é algo que eu ainda sonho também. Como bom gaúcho, eu gosto de um bom churrasco, né? Eu gosto de tênis, né? Gosto de ver basquete também. São esses dois esportes aí que eu gosto de acompanhar bastante. Eu gosto muito de música gaúcha, tradicionalista da minha terra, né? E ouço muito música gospel também. Mas se for pra dar uma palinha, vou dar uma palinha da gospel, né? Que é maia, todo mundo conhece. Então é assim... Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. É isso aí, só isso aí, cara. Minha voz não ajuda muito. Cara, quando tô em casa, eu gosto muito de ficar com a minha filha, eu gosto muito de dar atenção pra ela, porque a nossa vida é muito corrida e pouco tempo a gente tem em casa. Então eu gosto muito de estar com a minha filha, com a minha esposa, né? Viajar bastante, conhecer lugares. E o que eu mais gosto mesmo é ficar por perto deles, porque é um tempo precioso aí que eu tenho. Sérgio. Bom, eu sonho um dia, com certeza, em chegar na seleção. Bom, um defeito que eu me cobro muito é a timidez. Eu acho que sou muito tímido e isso acaba me atrapalhando em alguns momentos. E a qualidade é a perseverança. Sempre fui muito, sempre perseverei em todas as coisas que eu coloquei como objetivo na minha vida. E eu acho que isso é uma qualidade aí que eu vou levar pra minha vida inteira. Bom, fazer aquela moral com a negra velha, né? Com a minha esposa, que tá até hoje comigo. Passou por poucos igôsos na minha carreira. Foi uma luta pra gente. E pra minha pequena Antonella, que é a razão da minha vida. Sou muito apaixonado por essas duas mulheres na minha vida. E esse é um recado especial pra elas. Que legal, Maidana. Gostei muito. Sonho de seleção brasileira, continua sonhando. Tá jogando um bolão, né? Deu aquela moral pra esposa? Gente, bom demais. Ganhou pontos importantes em casa, hein, Maidana? E sobre cantor Maidana, essa palhinha, eu acho que você jogando no futebol é melhor. Mas valeu demais da conta. Muito obrigada. Você está voando no esporte. Zagueiro importante, peça importante e fundamental hoje no setor defensivo rubro-negro. Confiança total. Parabéns aí. Parabéns aí pelas boas atuações com a camisa do esporte.